E aí, Rafa! Bonito, não? Vai ficar bom, Rafa, pra galera dançar? Ah, João, tá gravando, hein? Tá gravando, olha que lindo gravado, fica melhor ainda. E aí, Mariana, gravando fica melhor ainda, filmado, que um chão, um chão... Filmado, ó, filmado. É o chão, cara. Mas tá muito legal. Muito legal, né? Você vai ser quase surrealista. Deu certo, hein? Não vai se guardar essa depois, né? Não vai se guardar essa depois. Mas não vai ligar o banco, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou botar isso lá em casa, João. É, botar uma varanda.